E aí, galerinha, beleza? Eu já estou aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu trouxe aqui uma notícia do Minecraft PE da Beauty 5, que sim, galera, vai sair hoje a Beauty 5, tá? E, galera, o desenvolvedor Tomaz, tá? O desenvolvedor do Minecraft PE, ele postou lá no Twitter falando que essa é a última Beauty pra aviar oficial, beleza? Pode ser aí a última Beauty pra aviar oficial. Então, já tá vindo aí a Beauty 13, a Beauty não, o Minecraft PE 0.13, né, oficial, aí já tá chegando, galera. E em breve vem o 0.14, seja mais ameaço, a Beauty está 0.14, beleza, pessoal? Então, a Beauty 5 sai hoje aqui no canal, então vocês fiquem ligados que quando sair eu vou postar aqui pra vocês. E eu quero espero todos vocês aqui, beleza, pessoal? Então, like aí, favorece, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal. Segue no Twitter, se inscreve no canal, um beijo, e é isso, galera, valeu, falou e fui!